Cuidado, velhina, não te avisa Cuidado, comadre, que lá vai te pegar Cuidado, velhina, não te avisa Cuidado, comadre, que lá vai te pegar Esta turista tá matando o casacete Tá matando os culpados e tão vindo que não tem Cuidado, velhina, não te avisa Cuidado, velhina, não te avisa Cuidado, velhina, não te avisa A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL